Música Foi lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar da Grande Florianópolis. O objetivo é discutir, avaliar e propor soluções para o desenvolvimento socioeconômico da região metropolitana. Mobilidade urbana, transporte público integrado e saneamento serão o foco central da frente, que será coordenada pelo deputado Camilo Martins, do Partido Podemos. A principal dela é a questão da mobilidade urbana, onde nós vivemos numa região conurbada, que precisa ser discutida de forma ampla, em conjunto, para achar as melhores soluções. Nós temos outro problema, que é o transporte público, que se nós não tivermos a integração desse sistema, nós vamos cada vez mais ter que construir mais estradas e mais carros vão ter nas estradas e não vai achar uma solução a médio e longo prazo. Por fim, também, nós queremos debater a questão do saneamento. Nós vivemos na região litorânea, a Grande Florianópolis, nós temos diversos municípios que é costeado pelo mar e esse assunto ainda merece muito trabalho. Segundo o parlamentar, uma das primeiras ações da frente será a realização de uma visita ao contorno viário da Grande Florianópolis. Iniciada em 2008, a obra segue inacabada até os dias atuais. Vamos ter uma visita técnica no contorno viário, junto com o CEO da Arteres, o César Sais, já está previamente agendada. Nós vamos comunicar aos deputados, vamos convidar os prefeitos, vereadores, senadores, deputados federais que queiram participar, o pessoal do governo, através dos secretários de infraestrutura, para que a gente acompanhe essa obra, que é de grande valia e grande importância para a mobilidade da região. Obrigado.